Vou fazer um vídeo expressa aqui pra vocês Estar rolando muito som aqui Vai atrapalhar E de sal A música do Cardani Xande Essa música aqui é Ciganinha Se você fosse por Mi O baixo dela é em Lá maior Vai pra Ré maior E Mi maior Aqui ó Baixo em cima 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 Olha só Qualquer um pega ela Dá maior Vai, dá maior Baixo em cima 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 Agora vá pra cadeia, porque o mundo é moderno Já que eu não te quero mais, vá morar com Satanás Lá nas grávidas da cadeia Eu te dei muito caro, tu me deixa aqui sozinha E até me aromanaste, tudo isso perdoei Novamente, outra vez não fico Mas não estou arrebatido, que um dia dei sofrido a conceder Pela mulher tão feia Você não merece amor, o carinho que eu te dou É a chave da cadeia, aí só muda aqui pro nome da vida Senhor delegado é menor, solte esta mulher Preciso dela ser dinheiro Pra fazer o meu café Ah, senhor delegado é menor Como posso viver? Ela estando na cadeia Volte caso que eu comer Assim dizia um homem Reclamando para o delegado Que solte a sua mulher Porque sem ela ele está arrasado Quem cuida de tudo? A menor, a maior, até é aquela que está na cadeia É menor Pois ele não é capaz de inventar que algum branco ele chama de ferro Sertaneja se eu pudesse E papai do céu me desce Lá me dá um espaço pra voar A natureza acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão deste poema Que usava o diadema Lá do céu pra te obter Vai de cima, vai de cima, vai de cima, vai de cima Onde avô de lábio é menor No murejo é lá menor E eu erguia a tua igreja Dentro dela, no seu altar Lá menor Onde avô de lábio é menor Para nunca mais chorar, tá menor Pois distante de você é menor E me menor Eu não consigo mais ficar Minha vida é vazia Já nem posso mais cantar Vivo sofrendo, querida Que a todos chego a amar Que o destino acabou Toda a mente nossa E agora o que foi? Pois já nem mais sei quem eu sou Nesta cidade, eu tenho felicidade Baixo de cima, baixo de cima Eu só quero L, B, R menor E me maior Para nunca mais chorar Baixo de cima, baixo de cima, baixo Minha vida Baixo de cima Crê em mim sinceramente Ré menor e mi menor Em nome do amor E o destino acabou Entendeu gente? A música do Evaldo Traga é idêntica A música do Carlos Galizani Então são as músicas que Aqui eu fiz Lá maior, Ré maior e mi maior Lá menor, Ré menor Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno Lá menor Lá menor, Ré maior Lá menor O meu destino no pé Responha o inverno Tão, Tão 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 C, baixo, cima... Entendeu pessoal? Essas músicas são muito fáceis. Eu não vou tocar muito bem, não vou ficar longo. Mas se vocês quiserem, ela é bem simplificada. Sorria, meu bem, sorria... Da infelicidade, papá... Mi maior, meu frito lembrou... Lá menor, mi maior... Sorria, meu bem, sorria... Você hoje chora por alguém... Fá maior... Mi maior, lá menor... Lá maior... Querida... Seu erro você faz... E menor... Mi maior... Confesso, lá maior... Que eu não posso mais te aconselhar... Confesso... Que você foi meu grande amor... Fá maior... Baixo, cima... Sempre sorria... Sempre sorria... Seu erro... Com o mestru... Que é maior... Com a maior... Que é maior... Com a menor... Com o mestre... Que é maior... Que é maior... Que é maior... Sabe eu esqueci que essa música começa em menor Então quando a música começa em tom menor Não adianta, não adianta ir pra maior Sempre vai aceitar só o menor Olha aqui, essa aceitou Você é a ciganinha Dona do meu coração E lá maior e maior Não tem o sangue ciganinha Entendeu? Entendeu? Agora quando Ré maior Lá menor Valeu galera Qualquer coisa Falarei mais sobre essas músicas de menor Tom de menor e tom maior Quando tem um tom maior Só aceita o maior Se tem o menor, só o menor Valeu galera, tamo junto Salve, salve a todos A pequena sequência do Carlos Alexandre Emendando com o Ebaldo Braga aí pra vocês Mas pode pedir a música do Ebaldo Do Carlos Alexandre Estamos aí Valeu galera Tem que fazer os pedidos Mandar aí o pedido da galera Salve, salve a todos Um salve abençoado Meus queridos, minhas queridas Meus jovens, meus jovens Obrigado Tchau 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 Tchau